Ana Paula foi uma das beneficiárias. Ela tem duas filhas, uma de seis anos e a pequena Emanuele, de dois meses. Ana Paula conta que passa por dificuldade e que o cartão vai ajudar a garantir a alimentação das meninas. Hoje em dia, toda semana é fruta, é verdura e quando não tem, a gente tem que se rebolar para ter. O valor do cartão é de R$ 250,00 por mês para mães que têm filhos de zero até seis anos de idade. É preciso comprovar a baixa renda e estar cadastrada em outros programas sociais. As entregas dos cartões também foram feitas na Escola do Futuro. A alimentação na criança de zero a seis anos de idade tem o objetivo de poder dar a essa criança uma boa nutrição, um bom desenvolvimento neurocognitivo, que ela seja amanhã competitiva com as crianças que foram bem alimentadas. Durante o evento, alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública receberam um notebook. E não foi só isso. Os alunos também ganharam kits escolares, mochila com cadernos, lápis e canetas. E olha só esses óculos com tecnologia israelense. Ele permite um melhor aprendizado para cegos e alunos com baixa visão, porque tem uma câmera que faz a leitura dos textos e transmite para os estudantes. Os idosos com dificuldade de locomoção foram beneficiados com cadeira de rodas, muletas, bengalas e colchões apropriados para quem fica boa parte do tempo na cama. Já as gestantes ganharam enxoval para os bebês. Ao final do evento, Caiado anunciou que vai destinar 2 milhões de reais para que as ruas de Santo Antônio do Descoberto sejam recapiadas. Além de fazermos toda a avenida principal, nós estamos fazendo agora mais 2 milhões de obras de pavimentação nas vias urbanas. Então essa parceria nossa, você pode ver que em todo o estado de Goiás está acontecendo.